Eu vou lhe dar o endereço onde moro Fico contente se você me visitar Pelo atalho, mais ou menos légua e meia Onde a júri te passeia, é ali o meu lugar O sol penetra entre as folhas da candeia Vai formando na areia mil desenhos pelo chão E logo adiante, quando rabiar o mato Pode tirar o sapato pra passar o ribeirão Meu endereço não tem rua asfaltada Não tem farol de parada, nem tampouco contra a mar É a lua branca, o farol da avenida Cariando a estrada batida Que existe no meu sertão A grama verde é o tapete da chegada Chegado manso, ruminando no curral O vento agita, a culpada da palmeira Como se fosse bandeira, hasteada em meu quintal Não bata forte, quando passar a porteira Que a pancada na madeira machuca meu coração Dentro a batida que alguém deu na despedida Fazendo da minha vida morada na solidão Meu endereço não tem rua asfaltada Não tem farol de parada, nem tampouco contra a mar Que a lua branca é a lua branca, o farol da avenida Cariando a estrada batida Que existe no meu sertão Não tem rua asfaltado, nem tampouco contra a mar